A ação foi rápida, durou menos que 30 segundos. Eles invadiram a lotérica, os dois armados, e já anunciaram o assalto. Eles deixaram a moto ali primeiro na praça e vieram andando a pé, tranquilo, com capacete na cabeça. Ninguém reparou, entrou na lotérica, tirando um revólver e dando vaso de assalto. Cerca de 10 clientes estavam na loja e a quantia levada pelos bandidos não foi divulgada. Os dois estavam bem assustadão, estavam gritando, dá dinheiro, dá dinheiro, bem apavorado mesmo. O funcionário conseguiu observar algumas características dos bandidos, como a moto que eles utilizavam, uma twister vermelha, o que pode ajudar na busca pelos elementos. Os dois de blusa preta, só que um de calça tectel cinza e o outro calça preta, e capacete branco e rosa e o outro capacete preto. Você conseguiu ver para onde que eles fugiram? O cliente que viu aqui, eles desceram sentido, a doutora Alexandre, sentido Tuiuti. Uma denúncia anônima levantou a informação de que os dois teriam abandonado a moto e fugido em um Honda Civic. A polícia tentou localizar os dois veículos, mas nada foi encontrado. Em seis anos que esse funcionário trabalha na lotérica, esse foi o terceiro assalto. E nem as 16 câmeras de segurança instaladas no local conseguiram inibir a ação dos bandidos. E aí Amém.